Paulinho rola e Zada dá início ao Massacre do Santa Cruz sobre o Manchete no Arruda. Paulinho quase entra no gol para fazer o segundo. Rosenbrick levanta e Paulinho acerta a canhota de prima, segundo dele. Zada tabela com Rosenbrick e se movimenta para marcar o 4 a 0. Antônio rola e Paulinho faz o terceiro dele, 5 a 0. Rosenbrick sai quase da linha do meio de campo e vai, embalado. Até que tentam pará-lo, mas ele segue de pé e bate do guia. 6 a 0, placar de tênis. Santa Cruz e Rosenbrick tiram onda e o Manchete...